Item 23, processo 48.500, 1.966.2008.15 Pedido de reconsideração interposto pela empresa inversora Graficol Limitada em face da resolução autorizativa 3.078.2011 que transferiu a autorização para implantar e explorar a UTE Pernambuco 3 objeto da portaria MME nº 260 de 2009 localizada no município de Igarassu, no estado de Pernambuco em favor da empresa SP Eterna Elétrica Pernambuco 3 SA Diretor relator, doutor Divaldo Santana Esse caso também, em princípio, parece simples já teve pelo menos um caso que eu saiba parecido com esse mas no ano passado nós autorizamos por essa resolução 3.078 a transferência dessa Pernambuco, UTE Pernambuco 3 da Multine para a AIG Energia Empreendimento Limitada e essa inversora Graficol Limitada ela se rebelou contra isso porque diz, olha, eu sou sócio do negócio e não fui comunicado quanto a essa transferência tem um parecer da... primeiro, lá na versão anterior teve uma nota técnica da SCG e na caso agora específico tem um parecer da procuradoria que em síntese diz, olha, essa discussão se tem que existir é na justiça porque não tem nem qualquer aspecto regulatório a ser discutido na prática o que o reclamante questiona é que diz, olha, tinha uma promessa de que como eu fui quem conseguiu o negócio de transferência para a AIG que eu seria a sorte de um determinado percentual e não estão me dando esse percentual então isso a gente não tem como oficina já... é, então no fundo essa é a razão tem um parecer da procuradoria mas não sei se a procuradoria quer se manifestar normalmente pelo não provendo pedido de reconsideração uma vez que a transferência se deu de forma jurídicamente perfeita Ok Diante do exposto do que conta o processo 48-500-0019-66-2008-15 voto por conhecer no mérito indeferir o pedido de reconsideração interposto pela inversora gráfico limitada contra a resolução autorizativa 3078-2011 que transferiu a autorização para implantar e explorar a OTE Pernambuco 3 objeto da portaria MMEA 260-2009 da Multine para a SPE Termoelétrica Pernambuco 3 SA É o voto Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator O advogado decidiu por conhecer no mérito indeferido pedir a consideração interposto pela inversora grafical contra a resolução 3078-2011 que transferiu a autorização para implantar e explorar a OTE Pernambuco 3 da Multine para a SPE Pernambuco 3 SA